Olá meninas! Olá meninas! Olá meninas! Eu vim fazer um vídeo para vocês, assim, é tênis rodinha versus patins, que eu já vou patinar no gelo e eu estou com um tênis rodinha, que é um exemplo, para ver qual a diferença, depois eu falo para vocês a diferença e eu vou lá no patin, eu vou no shopping bar, barragadas, barragadas, e a gente está indo na patinação, então eu vou lá no último dia Música 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 E aí, você já tinha visto? Acabou de cair aí Vamos lá, vamos ver E aí, tá animado? E aí, eu também vou ver, gente Vamos lá, vamos ver, vamos lá E aí, eu também vou ver Gente, agora aqui é a fiesta de todo mundo de Tanty Road, ó Tanty Road, gente, Tanty Road E aí, eu também vou ver 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 Mais uma E aí, eu também vou ver 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 Tá filmando? Vamos fazer outra bolinha? Vamos, agora você entendeu? Agora é a minha vez Agora é a minha vez, gente, mamãe conseguiu Olha, que linda bolinha, agora é a minha vez E aí, eu também vou ver Ai, que linda Ai, que linda Ó, vamos lá, vai ver Ai, meu Deus Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque E aí, moleque E aí, moleque Tem buraquinho Não quero pegar É, aí você tem que jogar ela E aí, moleque E aí, moleque E aí, moleque E aí, moleque Essa é mais Sabe de coisa Áspera Essa não É lisa Ou é áspera Essa é áspera Essa é lisa Então, Maite Diz aí o que você achou do vlog de hoje Então, meninas Eu adorei Espero que vocês gostaram também Foi muito legal Falarmos com as coisas Né? Então, beijos E tchau Uhuuu Dá like e se inscreva Aperte o nosso link No nosso canal Pra saber tudo em primeira mão